Oi pessoal, tudo bem? Gente, acho que deve ser a quinta vez que eu tento gravar esse vídeo, mas eu tenho fé que vai dar certo. Então, vamos começar o vídeo de hoje e hoje eu decidi fazer uma resenha de uns caderninhos que eu recebi pelo correio da loja Miolito. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma loja de material 100% feito à mão, como caderninhos e coisas muito fofas de papelaria. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essa lojinha e ver as resenhas dos caderninhos que eu recebi, é só continuar vendo o vídeo. Bom, eu sei que quem é desenhista e principalmente quem usa técnicas de pintura que vão bastante água, tem muita dificuldade de encontrar um sketchbook ou um caderninho que comportem essas técnicas. Mesmo em papelarias especializadas e lojas de desenho, é difícil achar mesmo esse tipo de caderno. E quando a gente acha, geralmente é importado e é muito caro, sem contar que não tem muita variedade também. Já fazia um tempo que eu estava vendo alguns artistas usarem, testarem esses caderninhos que são da loja Miolito. Depois eu entrei na loja, eu achei bem legal e decidi testar também. A história foi assim... Mano, esse gato... Por que tá fazendo barulho? Por que eu não consigo gravar esse vídeo hoje? Bom, então eu entrei lá na lojinha deles e escolhi o sketchbook especial pra aquarela. E fiz o pedido e tal. E também mandei uma mensagem pra eles, parabenizando eles pelo trabalho. Que era tudo muito lindinho, muito fofo, muito bem feito. Se não tinha problema, depois eu vou fazer uma resenha pra postar no meu canal. E aí eu fiquei super feliz com a resposta deles, porque eles já conheciam o meu canal e tal. E aí, beleza. Quando eu recebi o pacote pelo correio do meu pedido, eu fiquei muito surpresa, muito feliz, porque eles me mandaram outras coisinhas além do caderninho que eu tinha comprado lá na loja. Eu decidi fazer uma resenha de todos esses caderninhos que eu ganhei e mostrar pra vocês aqui. Então vamos lá. Eu vou começar com o sketchbook mesmo que eu comprei de aquarela, que é esse daqui. Eu escolhi ele turquesa, mas tem outras cores. Esse pá tá meio na cara que eu gosto de turquesa, né? Enfim. E aí eu escolhi esse caderninho. Ele é bem pequenininho, mas é bom pra levar na bolsa. É bem legal porque não ocupou muito espaço e também não faz muito peso na bolsa, na mochila. Enfim, eu acho que é bem legal, principalmente porque eu já tenho um estojinho menor de aquarela. Então é legal pra sair, pra desenhar. O papel dele é mesmo um papel especial pra aquarela, de 300 gramas, da marca Canson. Se eu não me engano, é a linha universitária da Canson. É o mesmo que eu costumo usar pra fazer as minhas aquarelas. Aqui é o primeiro desenho que eu testei no caderno. Vocês podem ver que o acabamento dele é muito bem feito. Ele é muito lindo. Tem uma combinação muito legal de cores dentro e fora. Ele é feito manualmente, né? Como eu tinha falado. E aqui estão as marcas, né? Da costura do caderno. E as folhas, elas têm um lado que é texturado e um lado que é liso. E se você abrir assim, você consegue fazer um desenho de duas páginas aqui. O papel, como eu já conheci o papel, eu não tive muitas surpresas, assim. É um papel que aguenta bem aquarela. E a parte legal é que você pode fechar. E como ele tem elástico, a página não vai ficar enrugada. Mesmo que você use muita água no desenho. Então, eu gostei bastante. Vai ser muito legal. E assim que tiver mais coisas no caderninho, eu mostro pra vocês também. Eu recebi esse caderno grafite, que tem páginas pra desenho, acho que, se não me engano, é 224 gramas. E também é bem legal. Aguenta aquarela, porque eu estrei ele primeiro fazendo Meet the Artist. E ele aguentou aquarela bem, não enrugou muito nem nada. Então, se você quer usar também esse caderno pra aquarela, funciona. A textura dele não é tão texturada quanto o caderninho de aquarela mesmo. Mas as páginas são grossas, dá pra fazer vários tipos de técnicas com ele. E eles me falaram que esses cadernos e os outros são uma linha nova que eles estão lançando agora na loja. Então, eu sou uma das primeiras a testar. E aí, tem um outro caderninho, que é esse caderninho craft. Que ele é feito com a capa dele de papel craft. O papel interno do miolo dele, se não me engano, é pólen, 90 gramas. E, segundo a descrição deles, dá pra usar até mesmo pra fazer aquarela, contanto que você use pouca água, pra não dar aquela super enrugada no papel. Aí, o que eu fiz? Eu decidi realmente testar pra ver se aguentava aquarela. E eu fiquei bem impressionada, porque apesar de eu ter usado pouca água, né, vai água. E se fosse um papel craft normal, ele teria ficado muito mais enrugado que isso. Então, é um papel bem legal. Dá pra, tipo, fazer outras técnicas também, outras pinturas. E eu recebi também esses, tipo, caderninhos de... Eu esqueci agora qual que é o nome dele. Mas, tipo, são os caderninhos, se vieram dois caderninhos. Vou mostrar aqui pra vocês. É, tipo, caderninho de anotação, assim, pra você levar dentro da bolsa. Eles são bem nevinhos, o papel é fininho. É mais pra, tipo, fazer anotação mesmo. Apesar de que você pode usar como... Pra fazer rascunho dos seus desenhos, enfim. Eu acho que também tem mais cores. As daqui foram as que eles me mandaram. E, por último, eu recebi esse chaveirinho lindo. Fofo. Que, além de parecer um mini caderninho, dentro, ele é, tipo, um porta post-it. Então, você, tipo, escreve, tira o post-it daqui, e pode levar pra qualquer lugar, pendurado, na sua bolsa, no seu estojo, enfim. Muito fofo. Esse caderninho aqui, a minha mãe viu, ela pirou muito e... Ela... Eu acabei dando pra ela, só peguei pra gravar o vídeo mesmo. Mas ela gostou muito, ela adora essas coisas e... Eu acabei dando pra ela de presente. E, junto com todo o pacote... Meu, gente, sério. O pacote... O pacote era tão lindo e tão fofo. Quando eu recebi, eu fiquei com muita dó de rasgar ele pra ver o que tinha dentro. Então, eu tirei uma foto pra, pelo menos, mostrar pra vocês isso. O pacote era muito fofo. E... Eu poderia ter gravado um unboxing desse recebido, mas, de uma hora, eu não lembrei. Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu queria abrir logo pra saber o que tinha dentro. É... E veio uma cartinha muito fofa que os donos da loja mandaram pra mim. Explicando cada um dos caderninhos e tudo mais. Bom, gente, eu gostei bastante dos cadernos. Eu testei todos. Eu quero testar ainda mais, fazer mais coisas neles, pra poder mostrar pra vocês depois. Mas, no geral, eu gostei bastante da qualidade. Ele é muito bem feito. Vale lembrar que todos eles são 100% feitos à mão. Então, meu, parabéns pra Miolito. Pra Cagila e pro Felipe, que são os donos da Miolito. Vocês estão de parabéns. É um material ótimo. Com certeza, é... É uma opção pra nós artistas que quase não temos opções de material aqui no Brasil. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que esse não é um vídeo patrocinado. Todas as opiniões que eu dei aqui, elas são realmente as minhas opiniões. Eu digo que eu gostei. Eu realmente gostei bastante. E, com certeza, eu vou comprar mais vezes lá. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deem like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. E a Cláudia, o seu filho. Os meus gatos, eles estão, tipo, malucos. Eles estão querendo entrar ou sair do quarto e tá fazendo barulho. Tá tudo dando errado. Suri, para e ouvir barulho. Encontra o seu lugar aí e fica quietinho. Isso. Suri, desce! O gato tem também que eu já ouvi. Pera. Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram e participaram do workshop de aquarela. Sábado passado, aqui em São Paulo, foi uma experiência muito legal. Eu aprendi bastante coisa também e já estou preparando os próximos workshops. Então, se você tem interesse e ainda não se inscreveu no workshop de aquarela, ministrosos por mim, É só se inscrever no formulário que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom?